Grande momento, linha de geek na área, e aí galera, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre um filme do Donald Trump, vulgo laranjão, que será interpretado pelo soldado invernal, curioso né? Soldado russo vai fazer o Donald Trump, legal essa dicotomia né? Mas é interessante, eu gostei do trailer e vai retratar aí a jornada da transformação de Donald Trump em empresário para político, vai ser aquele filme que não sei se vai seguir ao pé da letra a trajetória de Donald Trump, mas é nessas horas que eu sinto falta do Twitter, é nessas horas que eu queria ver a movimentação do Twitter, Porque eu já tô vendo veículos, comentando né? Filme polêmico, polêmico? Por que polêmico? Só vai contar a história do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, já foi presidente dos Estados Unidos, tá concorrendo novamente, aí no final do trailer tem algumas frases de alguns veículos de comunicação, Como a Variety, o Scream Rants, né? Só pra validar, pra amplificar um pouquinho mais, aí numa dessas aparece, filme do super vilão, super vilão é incrível né? Mas vamos trocar uma ideia sobre esse filme no vídeo de hoje. É bom lembrar que antes do Donald Trump se colocar, se posicionar politicamente, ele era adorado pelo mainstream, os rappers faziam parte da letra pra ele, queria ter o dinheiro do Donald Trump, o Donald Trump aparecia em todos os programas, ele fazia sketch em todos os lugares, ele apareceu, não esqueceram de mim, ele era extremamente, aí a partir, qual que é o nome do filme? O Aprendiz, eu pensei que ia ser extrema direita o nome do filme, o extrema direita, o ultra direita, mas é a mesma coisa com o Elon Musk, o Elon Musk também, era queridaço pelos lacrati, queridaço, porque ele era um pouquinho lacrati, aí tal, aí, aí veio a realidade, ele foi, aí agora é a ultra direita, o Elon Musk é até bolsonarista agora, é um negócio incrível né? O cara lá da África do Sul é bolsonarista, mas a gente nunca sabe como vai ser a abordagem né? De um filme do Donald Trump, mas é uma trajetória legal, uma trajetória que é legal no sentido de você abordar pra filme, é um cara que foi, teve uma proeminência como empresário, depois fez um programa de TV de muito sucesso, e depois foi pra política e foi presidente dos Estados Unidos, então é uma trajetória, é uma trajetória de vitória. Agora, o que ele fez durante tudo isso, eu vou ser bem sincero, desconheço bastante o que que ele fazia na vida privada dele, e até nas partes dos negócios, mas é legal, é uma biografia né, uma cinebiografia de um cara que é odiado pela, pelo, pelo grande, por grande parte da hegemonia ideológica né, lacradora, eu até me surpreendi de ter esse filme, mas ele vai lançar em um momento também extremamente estratégico né, bem estratégico, interessante. A gente vai trazer nesse vídeo aqui galera, algumas falas do Sebastian Stem, por conta de todo o laboratório que ele fez, interessantíssimo tá, os estudos que ele fez pra poder fazer o Donald Trump, a maquiagem tá incrível tá, a maquiagem tá incrível. Uma outra coisa que eu achei legal, é um filme de business, esses filmes são legais né, filmes pra empreendedores, filmes de pessoas que tiveram progresso em sua carreira, filmes de pessoas vitoriosas, então vamos ver como que ela vai ser contada. Mas esse ponto que eu falei no final do filme, que aparece algumas validações de alguns veículos né, o primeiro que aparece, que é do J.K., eu não sei que veículo é esse, mas coloca né, a origem de um super vilão. Pô, a origem de um super vilão é incrível né. Aí depois você tem uma menção da Variety, ácido e implacável. Aí você depois tem uma menção, um filme bom pra cacete do Scream Rant. Então assim, nós temos os veículos clássicos que a gente traz aqui, que a gente repercute aqui no canal, que já tiveram acesso ao filme. O filme vai ser lançado aqui nos cinemas brasileiros no dia 17 de outubro. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, principalmente pela ótica do Sebastian Stem. Mas antes de continuar, eu peço a todos vocês que se inscrevam aqui no canal, deem um like, ativem seu sininho e deem um pulo na loja da linhagem. Acabamos de receber uma notícia. Essa notícia é muito boa, mas eu ainda não vou revelar pra vocês. Mas é uma notícia muito boa da loja da linhagem. Algo que vocês me pediram muito, há muito tempo atrás. Vai voltar. Mas ó, faz o seguinte. Eu tenho um recado urgente pra você tá. Após inúmeras consultorias gratuitas que o Cleverson fez pra nossa audiência, ele desenvolveu um método chamado AGIR, que significa Aposentadoria Garantida com Investimentos de Renda. Este método, ele é exclusivo pra você que segue aqui, que está assistindo a linhagem Geek. A equipe do Cleverson identificou que 90% da nossa audiência busca crescimento financeiro e segurança ao adquirir o primeiro imóvel. Então é o seguinte, pessoal. Até dia 1º de outubro, depois não vai ter mais. O Cleverson criou uma consultoria premium. Apenas 5 vagas por dia. Então se você tá vendo esse vídeo agora, e você está pensando em adquirir o seu primeiro imóvel, sair do aluguel, sair da casa da sogra, a sua oportunidade é agora. É uma consultoria premium e são somente 5 vagas. Nessa consultoria você vai poder comprar seu primeiro imóvel, aumentar seu patrimônio, criar renda com aluguéis e até mesmo aposentadoria e imobiliária. O método AGIR é uma consultoria que você vai ter acesso a estratégias de investimento comprovadas, personalização pro seu perfil, investimento abaixo de mil reais mensais e alcance dos seus objetivos até 5 vezes mais rápido do que consultorias tradicionais. Então é o seguinte, pessoal. Apenas 5 vagas pra hoje. O QR Code tá na tela. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Você vai cair direto no WhatsApp do Cleverson. Chama ele. Porque se você tá em algum desses momentos, se algo aqui que eu falei fez sentido pra você, chama ele que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. O Cleverson tem mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro e já tá no quarto mês aqui do nosso patrocínio, ajudando muitos clientes da linhagem geek a conquistarem os seus sonhos. Vamos lá, galera. Aqui, ó. O ator indicado ao Globo de Ouro de 42 anos, conhecido por seu papel como soldado invernal, está interpretando o empresário imobiliário que se tornou político no filme O Aprendiz, do cineasta Ali Abassi, de 40 anos, que estreia no dia 11 de outubro nos cinemas nos Estados Unidos, antes das eleições presidenciais de novembro no país. Estratégico, hein? Estratégico porque se for partidário, né, o filme, eu não faço ideia. Eu tomei conhecimento desse filme agora, pra ser bem sincero com vocês. Eu nem sabia da existência desse filme. Se for partidário, é estratégico. E se não for, também é. Então, depende de como vai ser. A eleição é dia 5 de novembro, e já tomou dois atentados, né, o Trump, um suposto terceiro. Só lembrando, finalizando rápido isso aqui, ninguém que está em segundo toma atentado. É, é isso aí. Ó, Sebastian Stan disse a Variety suas conclusões a respeito de Trump. Abre aspas. Acho que ele é muito mais inteligente do que as pessoas querem admitir, porque ele repete as coisas consistentemente e te entrega uma marca. A partir deste momento, o Sebastian Stan... Extrema direita. Extrema direita. Extremíssima direita, hein? Soldado... Soldado invernal. Soldado russo. Ali o Thunderbolt já vai ser extrema direita. Só pra fazer, só pra não esquecer desse detalhe, o Gabriel tava falando dos flashes, né, o super vilão. Essa mesma galera que escreve super vilão no Trump, se tivesse um filme do Maduro, ia estar o herói. É! É a mesma turma. É isso aí. Ó, Sebastian Stan assistiu a vídeos de Trump repetidamente enquanto se preparava para o aprendiz. E seu celular está cheio de clipes do ex-presidente que este ano está concorrendo à Casa Branca contra a cabala. É, ele agora é republicano, né, o soldado invernal. Mas é, isso aqui é o trabalho, né, porque quando você vai pegar uma figura, você precisa fazer todo um laboratório. Ele deve ter visto vários vídeos do Trump, porque ele fala de uma maneira, ele tem, é característico, ele tem o biquinho. O Trump, ele é uma caricatura. Então, o cara, o ator, ele precisa, ele precisa ter todo tipo de material pra fazer esse estudo e desenvolver o personagem. O filme mostra Trump em uma transição de um aspirante inseguro a desenvolvedor imobiliário para uma celebridade de Nova York. Stem acrescentou sobre sua pesquisa, aspas, eu tinha 130 vídeos no meu celular sobre sua postura física e 562 vídeos que eu havia reunido com fotos de diferentes épocas, desde os anos 70 até hoje, para eu captar os padrões de fala e tentar improvisar como ele. Sebastian improvisou cenas inteiras no filme a pedido do diretor Ali, com base em sua pesquisa minuciosa sobre os complicados negócios de Trump. E ele disse, aspas, Ali poderia chegar no segundo take e dizer, por que você não fala um pouco sobre os impostos e como você não quer pagá-los? Então, eu precisava saber quais instituições de caridade eles estavam indo em 1983. Todas as noites, eu voltava pra casa e tentava não só me preparar para o dia seguinte, mas também para onde Ali ia levar isso. É um trabalho bem legal. Agora eu fiquei ansioso pra assistir esse... Eu confesso que eu não sou um profundo conhecedor dos negócios da vida do Trump. Só ali na parte política mesmo que eu cheguei a acompanhá-lo. Mas que ele é um cara desde a década de 70. É um cara que tá na cena aí de celebridade há muito tempo. Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser esse filme. Ele pode surpreender esses filmes. É claro, né? Esse filme jamais ganharia nenhum Oscar. Mas, pelo que o Sebastian Stan está falando, se eu não me engano, ele é romeno, o Sebastian Stan. Se eu não me engano, é, ele é romeno. Mas, aqui, de repente, né? Pode ser um filme interessante pra... pro show business. E a bilheteria. É. Põe a bilheteria também. Tem um ponto interessante que eu gostei. Eu gostei da fotografia porque vai passar também a um filme de época. Eu gostei da caracterização. Sebastian Stan está legal de Donald Trump. E um outro ponto que eu gostei bastante que no final do trailer mostra como será a criação do logo Make... Como é que é? Make America Great Again. Make America Great Again. Eles conversam sobre a criação desse logo. Então, assim, é um filme biográfico. É um filme que vai ter uma abordagem de época. É um filme de um empresário de sucesso. Então, eu tenho certeza que pode ser muito interessante. Será lançado no Brasil aqui no dia 17 de outubro. E a gente vai assistir pra trazer a resenha aqui pra vocês. O bom é que o Donald Trump tá vivo, né? Qualquer coisa, ainda, né? Tá vivo. Aí, qualquer coisa, pergunta pra ele aí o que ele vai achar. Com certeza ele vai falar desse... Mas ele não perde nenhuma oportunidade de surfar o hype e fazer boas sacadas. Então, ele vai fazer... Com certeza, ele vai falar sobre esse filme. Os caras colocaram até o Trump dando uma galada no trailer de leve que eu vi ali. Hã? Faz o seguinte, galera. Coloca aí nos comentários a opinião de vocês sobre este trailer e a expectativa. É importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triple C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. No momento que eu tive a notícia que eu fui aprovado na universidade, foi uma conquista, né? Algo inexplicável. A universidade de hoje é um laboratório social e eles experimentam. O nível de adoecimento mental, cognitivo, emocional das universidades brasileiras é muito elevado. não é nada. Não é nada. Há algum tempo, eu vejo as universidades como bolhas, isolada da sociedade e das demandas da sociedade. toda a finalidade da universidade foi desviada em nome da transformação social na direção das ideias de esquerda, das ideias progressistas. E aí, para minha surpresa, um colega diz assim, eu reconheço que atualmente nossos alunos são medianos, mas, pelo menos, eles têm consciência social. isso começou a fortalecer a ideia de que a gente entrou já há muito tempo numa espiral de silêncio. O pêndulo ideológico é aquela bola de demolir prédio. E aí, para o rádio, até a próxima! Obrigado.